O melhor programa de cinema de engenharia a rádio, com José Pedro Araujo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais uma semana de Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira e tenho, do outro lado desta linha virtual, José Pedro Araujo. Muitos bons dias. Como já é habitual, continuamos a gravar desde casa. Enquanto a pandemia nos impediu de regressar ao estúdio, nós por aqui ficamos. Mas isso não quer dizer que não tínhamos filmes para falar, embora nesta semana tenha sido ligeiramente mais complicado. O que vale é que temos um grande cinéfilo como José Pedro Araujo. Está sempre ao corrente daquilo que se passa no mundo do cinema e daquelas que são as novas tendências e novos lançamentos do cinema. E, portanto, temos aqui um pequeno apanhado de algumas coisas que acabaram por ficar para trás nas últimas semanas, mas que são importantes ainda assim. E, portanto, vamos falar delas. É precisamente isso. E começamos com um filme de 2019. Sim, de 2019. Mas que eu acho que realmente só esteve projeção, talvez em 2020. E, mesmo assim, em 2021, estou a falar de Scent Mod. Uma produção da A24. Um filme de terror muito religioso, na linha de outros filmes de terror maus, como o The Nun, por exemplo. Não. Mas este parece ser bom. Mas é da A24, não é? Pronto, tem que se dizer. Sim, é um filme de 2019, mas teve aquele percurso. 2019, sai em festivais. Era suposto que iria em 2020, mas, entretanto, em 2020 houve uma pandemia. Portanto, no fundo, o filme é quase 2021. Apesar de ter saído no cinema em 2020, não aqui, porém. Mas fica só essa salva agora. Scent Mod. É um filme de Rose Glass. Primeira vez a realizar um feature length, ou seja, uma longa metragem. E devo dizer que Rose Glass fez um bom trabalho. O filme é relativamente curto. Tem uma hora e vinte, uma hora e vinte e cinco. E é sobre uma rapariga que se converteu recentemente ao cristianismo, ou pelo menos de forma mais intensa. E é uma enfermeira. E ela, depois de um escândalo, ou alguma negligência, ou algum episódio que só é revelado mais tarde no filme... Sai do hospital... Faz a falar isso dentro da profissão dela de enfermeira. Exatamente, exatamente. Ela sai do hospital, convidada a sair do hospital onde trabalhava, e passa a trabalhar como enfermeira cuidadora, quase, um bocado, privada. E a primeira metade, ou grande parte do filme, é temos ela que vai à casa de uma mulher que é uma ex-coreógrafa de fama mundial, que tem cancro, criminal, e está a morrer. Está a morrer, quer dizer, está moribunda, mas está mal. E ela trata dela, e a primeira metade do filme até tem bastantes diálogos relativamente insightful sobre religião, porque temos uma personagem recentemente convertida por uma série de eventos que depois também se vão desenrolando ao longo do filme, mais ou menos as razões por ela se ter virado para a religião de forma tão intensa. e ela tentar expor os seus pontos de vista, como é preciso, como Deus perdoa, e temos que nos virar para a religião, e depois aquela coisa toda também da penitência para pagar pelos pecados, e não sei o quê, que é apresentada de uma maneira relativamente mild, como o cristão normal acredita, que é preciso, pronto, andar um bocadinho de joelhos, e temos a personagem da coreógrafa, bastante cética, a morrer, sem muita crença em qualquer tipo de deus, porque também passou muito das artes, festas com drogas, é um bocado, apesar de ser um bocadinho cliché, este tipo de personagens escritas de uma boa maneira é que é verosímil. Mas o filme, nesta primeira metade, é interessante, mas há sempre alguma tensão, porque tu sabes que, para além de ver o trailer e saberes que é um filme de terror, e terror em traspas, não é bem bem um filme de terror, é um bocado como outros filmes de terror da 824, que na verdade são um filme de terror nos últimos 20 minutos, não é? E pronto, sabes que há sempre algum tipo de tensão, e toda esta conversa acaba por ser uma justificação do que vai acontecer a seguir. E eu acho que é bem empregue aqui. O filme é bastante curto, não é? Uma hora e vinte. Portanto, não há muito espaço para desenvolver isto, mas há suficiente, também há poucas personagens, praticamente duas personagens, para tu perceberes mais ou menos onde é que cada uma se situa, e depois, pronto, tens uma progressiva obsessão com esta coisa da penitência por parte da personagem principal, e também, para além disso, o facto de ela ela vê muito esta coisa de exporgar os pecados, e se tornar, portanto, o filme chama-se Saint Maud, porque ela quase que quer atingir um estado de mártir a uma certa altura, e não só isso, mas também, pronto, o filme, toda a estrutura do filme, de início ao fim, é interessante, porque podia ser contado, ou está a ser quase contado, de uma maneira moderna, mas como um livro da Bíblia, porque a progressão de eventos e o fim, que eu, obviamente, não vou revelar, mas acho que é de longe a melhor parte do filme, e eu adorei o fim, o fim é muito bom. É abrupto, não é nada propriamente inesperado, mas, opá, o que eles fazem visualmente é interessante, e a maneira como acaba, de facto, de ser muito abrupto, lá está, e concentrado, o que acontece no fim, e acaba por ser, opá, deixa-te com, é um fim com impacto, a parte onde eles acabam é precisamente onde devia acabar, e tu ficas mesmo a pensar naquilo. E por isso é que o filme tem um bocadinho todo também a estrutura como um bocado, livro da Bíblia, também porque é bastante violento, vamos frisar, livro da Bíblia é Antigo Testamento. É bastante violento, e pronto, e claro que... E as personagens também têm 200 anos? Não, não, mas... E levanta algumas questões sobre a religião, que eu acho que a ler a Bíblia também se levantam, apesar de não ser o seu intuito da Bíblia, mas com tanta violência e atos questionáveis, acabas por fazê-lo. E pronto, e acho que nesse aspecto tem um paralelismo interessante. Pronto, depois na segunda metade do filme fica um bocado mais sobrenatural, apesar de nunca chegar a níveis... Há uma cena em particular, que é uma cena quase da Conjuring, mas é uma cena apenas e dura nem 5 minutos. Mas pronto, e depois há uma progressiva confusão, entre aspas, tanto para o espectador como para a personagem principal, sobre o que é que será realmente bem e mal, o que é que será Deus a falar com ela, o que é que será o diabo. E isso nunca é deixado muito bem claro. De modo que a mensagem final do filme é interessante, porque ficas um bocado na dúvida se era de facto esta personagem que é passada da cabeça e está a ouvir sinais onde não deve e está a interpretar a religião de forma errada, ou se era de facto a religião que é uma instituição malvada e que transforma as pessoas a ser assim. Ou seja, o que é que é o ovo, o que é que é a galinha? Será que é ela que é passada da cabeça ou será que é a própria religião que está a fazer isto? É um filme anti-religioso, acho que como dá para ver, é um bocado, pelo menos eu interpretei-o bastante como tal. Eu acho que não há muitos filmes de terror que abordam a religião que são pró-religião. Pró-religião, sim, verdade. A partir do momento que eu não fumo terror já é automaticamente um bocado anti. E pronto, e depois há todo um tema visual também muito interessante com remoinhos, ou espirais, ou assim, não sei como se chama, que é muito interessante e que eu também gostei, gostei que eles vão mostrar isso no trailer, ou quer dizer, depois a rever o trailer mostraram, mas não fizeram qualquer importância. E pronto, e no geral eu gostei muito, sem de modo, recomendo. É um filme muito curto, portanto vê-se bem. Não diria que é um filme propriamente... Tem algumas imagens meio perturbadoras, o filme é unsettling. Não tem muita história, na verdade. A primeira metade é uma série de conversas, a segunda metade é uma série de acontecimentos com base nas personagens que foram set up, mas não tem muita narrativa propriamente dita. Mas eu gostei disso e também o runtime curtinho ajuda. E pronto, eu recomendo Sent Mod, que surpreendeu-me bastante. Eu já estava com expectativas altas, mas surpreendeu-me porque não era bem o filme que eu estava à espera. No sentido em que, primeiro, eu não sabia que era tão curto. Eu estava à espera de um filme de horror, de aí, por aí, fora alguma coisa mais tipo Hereditary. Hereditary é um filme com muito mais cor, narrativo, não é? A primeira hora e meia tem bastante coisa a dizer. É um filme denso em termos de história e preenso bastante e investe no fenómeno. Este é um bocadinho diferente. É um filme mais ligeiro, não é um filme nada ligeiro, mas é ligeiro no sentido de que não deixa que se está com muito peso à história. É uma história mais linear, não é? Sim, mais ou menos. É mais inexistente, na verdade. E é um bocado mais sobre a moral do que o filme propriamente resolveu. Mas é interessante e eu gostei bastante de ser de lá. Muito obrigado. Passamos para Never Rarely Sometimes Always. Este sim, um filme marcadamente termo em living. teve algum buzz durante a altura dos Oscars e dos prémios em geral, mas só falamos dele agora, porque também só ouviste agora. Pois, Never Rarely Sometimes Always. Foi um filme que eu vi porque realmente tinha muito buzz já em Sundance, quando se trouxe em janeiro de 2020 no festival e eu tinha posto na minha watchlist desde então e desde então tinha ficado a apanhar pó. Este é um filme sobre duas raparigas. Também realizado por uma mulher, precisamente. É um filme sobre duas raparigas que... uma delas é gravida e é... ou muito nova, já não sei bem bem. É nova e não quer ter o filho. E então elas vão, as duas fazem uma viagem a Nova Iorque. Uma grávida e outra a acompanhá-la para fazer um aborto. E depois, pronto. Há algumas complicações, etc. Elas conhecem lá os rapazes também. E eu acabei de dizer uma hora e quarenta de Enredo. É isto tudo. Isto é tudo do início ao fim. E é assim. Não é muito o meu tipo de filme. Eu devo dizer que... Aprecio qualidade neste filme. Mas o estilo de realização de Eliza Hittman, pelo menos neste filme, é extremamente seco. E é um bocado... Primeiro é pouco idiosincrático. Eu sinto que estou a ver uma câmera a ser apontada. Em imensos planos onde a câmera está parada. Mas isso é deixar a história falar por si. O problema é que não há história. O que tu estás a fazer... Não há história. Praticamente a história é isso tudo que eu disse. O que tu estás a fazer é deixar os atores a falar por si. E os atores são bons. São as atrizes. Principalmente estas duas atrizes. São novas. São relativamente amadoras. Mas são boas atrizes. Só que as personagens delas... E eu percebo perfeitamente. São duas adolescentes assustadas em Nova Iorque. Uma delas vai fazer um aborto. É tipo uma cena assustadora. Mas são adolescentes tão bem retratadas. É realista, sem dúvida. Mas estás a ver duas adolescentes. Uma do pai de 15, outra de 17. Tipo, estão no telemóvel. Falam murmurando quase. E são extremamente desinteressantes e sérias. Que é realista. Mas é um bocado seca. E todo o filme se processa assim. É relativamente verusímil. É relativamente não. É verusímil. Ou seja, tu estás puxado para esta história. Mas muito pouco investido. Porque o filme é uma seca. É assim. Curto a dizer. Mas é. Então tem uma cena. Que realmente tira proveito do seu formato. Vamos dizer assim. De apontar câmaras. Para a cara das pessoas. E deixar as câmaras paradas. Que é o. Curiosamente. A cena que eu gostei mais. É a cena onde eles mais exacerbam isso. É uma cena. De cerca de 5 minutos. Ou mais até. Onde a personagem principal vai a uma consulta pré-aborto. E pronto. E a médica está-lhe a fazer uma série de perguntas. Cada vez mais pessoais. Que são necessárias. E está-lhe a perguntar. E é daí que veio o título do filme. Ela pergunta-lhe a pergunta. E depois diz. Never. Rarely. Sometimes. Always. E ela tem que escolher uma das opções. Pronto. E é uma cena. Que é interessante. Porque tu nunca vês a cara da médica. Está sempre apontado para a cara da paciente. Que é a personagem principal. Ela só responde com uma palavra. Ou nenhuma. Às vezes. Ou às vezes. Ela fica calada. Deixou silêncio a falar por si. Acho que é uma performance fantástica. Da Sidney Flanagan. Da atriz principal. Que até foi nomeada pelo Critics' Choice. É uma cena que com muito poucas palavras. É perguntas e uma resposta de uma palavra. Consegue falar por si. E dar uma backstory da personagem. Coisa que nós tínhamos muito pouco até então. Porque pronto. A responder estas perguntas. Ficamos a saber coisas um bocado traumáticas do passado dela. Muitas vezes por inferência. Pronto. E eu gostei bastante dessa cena. Porque acho que foi a maneira correta de aproveitar este meio. Mas o resto. São conversas quase insignificantes. Que me deixaram um bocado desigualdido. E eu devo dizer que pronto. No fim este filme não é mau. De todo. Não lhe posso chamar mau. Ele está bem atuado. As performances são boas. A realização é ok. A fotografia também é competente. Mas não é nada que vou rever. Nem nada que me vou lembrar muito no futuro. Ou seja. Faltou o impacto deste filme para ti. Sim. Também emocional. Exatamente. Porque é um filme de aborto de adolescentes. E quer dizer. Teve algum impacto emocional. Como é óbvio. Como tu tens numa situação desta. Mas teve o impacto básico emocional. De empatia humana. Como se eu estivesse a ver dois estranhos. Com isto a acontecer mesmo. Pronto. Ok. O filme não é manipulativo. Eu percebo isso. Não me põe musiquinha para chorar. E não sei o que. Eu aprecio isso em algum nível. Mas também. Acabei por não criar a ligação emocional nenhuma. E com isto passamos para Little Fish. Um filme sobre os tempos atuais. Ligeiramente adaptados. Nós tínhamos falado aqui do trailer. Na altura em que ainda falávamos de trailers. Ficamos os dois bastante interessados. Estou acabado por o ver. Eu não. É um filme realizado por Chad Hartigan. Desculpa. E fala sobre uma pandemia. Não de Covid. Mas sim de uma doença não nomeada. Que apaga a mente das pessoas. Sim. Faz uma amnésia progressiva. As pessoas vão ficando cada vez mais amnésicas. Vão se esquecendo disto. Vão se esquecendo daquilo. E depois acabam-se por esquecer de tudo. À volta delas. Pronto. É assim. Este filme. Eu fiz logo uma comparação imediata. Com Perfect Sense. Não sei se lembra-se que é um filme que eu também já falei aqui. Que é um filme também. Que é um romance. E pandemia. Acho que é uma combinação bastante específica. Portanto vem-me logo à cabeça. No caso de Perfect Sense. É uma pandemia que vai privando as pessoas dos seus sentidos. Que é um conceito também bastante interessante. E é um filme já agora que deixa a recomendação excelente. Eu adoro Perfect Sense. É um filme que é precisamente tudo o que Little Fish queria ser. E não é. É ao mesmo tempo um romance lamexas. E ao mesmo tempo uma reflexão muito bonita sobre a humanidade. E ao mesmo tempo tira proveito de um conceito super interessante. E ou seja, tira muito bem o proveito desse conceito da perda dos sentidos. Aqui. A cena do Amnésico. Não é tão original. Porque já foi um bocado feita não em contexto de pandemia. Mas noutros filmes. O que eu acho de Little Fish. É que... Tenho vários problemas. Primeiro é a comparação constante com Perfect Sense que é inevitável. É um filme superior. Perfect Sense. Portanto é inevitável. Depois é o facto de... Nunca sentir. E aqui vai da comparação também outra vez. Eu nunca senti que esta história está muito... Eles usam o pretexto de pandemia. Não é alguém a ficar com Alzheimer. Nunca sinto que... Para além das duas pessoas principais e um par de amigos. Literalmente um casal de amigos. Nunca sinto que isto está muito para o mundo. Percebes? Eu nunca vejo... Generalizar. Eu sei que é um romance entre duas pessoas. Mas mais uma vez o outro filme que eu estou constantemente a referir. Balanceou bem esse contexto mundial versus eles os dois. E como é que um romance se inseria em tudo à volta deles. É diferente. De teres duas pessoas a ficar com Alzheimer. Ou uma pessoa a ficar com Alzheimer. Ou o mundo inteiro a ficar com Alzheimer. E um romance é diferente nesses dois tipos de condições. E eu senti que aqui não exploraram muito bem. Exploraram. Mas não exploraram muito bem. E não tiraram proveito disso. Depois também sinto que as duas pessoas principais são completamente desinteressantes. Estas duas pessoas... E eu já vi o filme há algum tempo. Portanto agora certamente que não o conseguia fazer. Mas eu lembro-me de dizer isto no fim do filme. Logo no fim. Portanto estava fresquíssimo na minha memória. Entretanto já fiquei a meleza. No fim do filme se me perca. Diz duas personagens... Diz tipo uma característica que defina as duas personagens principais. Eu não te conseguia dizer. Elas eram iguais para mim. Iguais uma à outra. E iguais a todas as outras personagens. Pá. Era um completamente blend. Pronto. Isto não... É um... É um caso... Mesmo quando ainda tinham memória. Mesmo quando ainda tinham memória. Sim. Sendo que uma delas... A grande parte do filme... Que é o homem que é visto logo desde o início. Que vai perdendo a memória. É um bocado... Não é muito. Mas é um bocado em termos de estrutura. E em termos de algumas escolhas estilísticas que eles fazem. Aproxima-se de filmes de adolescentes. Entre aspas. Claro que não é nenhum The Fault in Our Stars. Mas podia estar mais longe. É um bocado o La Mesha de vez em quando. E depois o fim. Que é uma boa ideia para o fim. É uma boa ideia. É extremamente previsível. Eu achei pelo menos. Eu adivinhei o fim a milhas. E pronto. E é suposto ser um fim que tem algum tipo de plot twist. Entre aspas. Não é bem um plot twist. Mas é uma revelação. E eu não achei. Porque estava a ver aquilo a acontecer. É por demais óbvio. Até porque eles fazem um tease. Entre aspas. Do fim. Portanto. Uma pessoa fica... Bastante... Né? Ou seja. Não sei que eu digo que é suposto ser uma espécie de plot twist. Porque eles mostram uma imagenzinha do fim. E depois explicam o que é que verdadeiramente aconteceu. Portanto. No fundo. Pronto. Acho que é uma ideia interessante. É que é enterrada por baixo disto tudo. Mas acho que o filme se desenrola de uma maneira bastante desinteressante. Bastante previsível. E acaba por não tirar nada a proveito deste conceito. E fiquei bastante desiludido com o livro disso. Muito bem. E com Barben Stargo. Tu viste a Del Mar. Um filme radicalmente diferente. O que é que tu achaste? Este filme não me desiludiu porque eu não tinha grandes expectativas. Acaba por não ser um grande filme também. O filme fez-me lembrar de Zoolander. Em alguns aspectos. No sentido em que é uma comédia muito estúpida. E até que começa com... E tem uma cena de super vilão. Num covil de super vilão. Com armas e veículos e não sei quantas vezes. Que é curiosamente protagonizado por Kristen Wiig. Que é também uma das... Não sei se ela é a Barboa Star. Mas ela faz duas das personagens principais. E pronto. E isto é sobre duas amigas. Que vivem juntas. No subúrbio. Elas trabalham numa loja de mobília. Ou sofás. Ou o que é que é. São viúvas. Uma é viúva e outra é divorciada. E vivem juntas. E são amigas. E vivem naquela pasmaceira. E uma delas diz. Ah nós tínhamos sempre aventuras. Apetece-me ir a algum lado. Então elas decidem ir na Vista Del Mar. Que é uma estância de férias. Apá em Miami. Eu assim já não me lembro bem. Muito conhecida. E paralelamente. Há uma mulher albina. Que é a super vilã. Que quando... Apá eu vou revelar a backstory. Spoilers se seguem. Mas é engraçado. Também pronto. Não estou a perder assim grande coisa. É porque isto em papel é bastante engraçado. E a mulher. Esta mulher albina. Quer-se vingar de Vista Del Mar. Porque... O que aconteceu. Foi que quando ela era pequena. O pai dela. Estava sempre a mudar de sítios. E uma certa altura. Foi trabalhar por lá. E o que lhe fizeram a ela. Foi que... Que... Ela tinha que sempre andar com o chapéu. Porque era albina. E ainda podia apanhar muito sol. E aquilo é uma cidade com muito sol. E houve uma certa altura. Onde a puseram como Miss Vista Del Mar. Para gozar com ela. Tiraram-lhe o chapéu. E depois... Aquilo a Miss Vista Del Mar. É sempre mandado a um canhão. Mas alguém aumentou a potência do canhão. E mandou-a para o meio do mar. E ela quase que morria. E depois o pai dela acabou por morrer. Já não me lembro muito bem como é que isso se professa. O pai dela acabou por morrer. E ela fica com... Quer-se vingar da cidade. Repara que agora não foi particularmente engraçado. É estúpido. E a maneira que ela tem de se vingar da cidade. É colocar uma espécie de bomba. Não é bomba. Mas uma espécie de... Pronto. Não sei. Uma coisa qualquer. Em Vista Del Mar. Que atrai mosquitos assassinos. E mata as pessoas lá. Pronto. E por isso... Isso sim já é estúpido. Isso já é estúpido. E por isso ela usa Jamie Dornan. O ator. Ou seja. O gajo do 57. Que é o... O interesse romântico dela. Que tem uma obsessão constante durante o filme todo. Em tornarem a sua relação oficial. Ele está sempre a dizer que... Oh we're gonna make... Ela está a tentar... Fazê-lo... Influenciá-la a fazer alguma coisa... Um assassinato. Não é homicida. E ele não quer. Não quer. E ela diz... Oh we're gonna make it official. E ele... Official. E faz. Pronto. Portanto há esse componente. O filme é profundamente estúpido. E não é como Zoolander. Eu gostei bem mais de Zoolander. Porque Zoolander faz... Além de... Pronto. O que me fez lembrar em comparação com esse filme. É que Zoolander tem uma excelente coisa de guarda-roupa. E porque é também toda uma sátira à indústria da moda. E à superficialidade e volatilidade deles. E este. Apesar de não empregar o seu estético como nenhuma crítica ou mensagem. Não deixa de ser muito bom. Porque passa-se tudo em Vista del Mar. E é tudo tipo conchas e areia e corais. E está muito bem. Porque o filme tem todo muito... Azul bebê e verde. Água. E não sei. Os cenários estão muito bons. E é uma... Pronto. É uma personalização interessante. Depois o resto. As piadas. São aquelas piadas básicas de filme americano que vocês estão à espera. Há muitas piadas relativamente porcas. Mas eu não acho particular piada a Kristen Wiig. Nem... Há outra atriz que faz do bar. Penso eu. Annie Mumolo é mais engraçada. Jamie Donner é um péssimo ator. Péssimo. Péssimo ator. Ele já é péssimo nos 56. E aqui ainda pior. Ele não sabe apresentar. Ponto. Ele é horrível. E portanto deixaste o meu comentário aqui. Porque te esteve no filme. E pronto. O filme pontualmente tem cenas engraçadas. Mas também... Lá está. Isto é um filme feito com um cast do SNL. É desses filmes de Saturday Night Live. Portanto eventualmente começa a aparecer uma série de skits. De sketchs. Um bocado desconexos. Muito estúpidos. Há toda uma cena também com um caranguejo que é o Morgan Freeman. São coisas que são engraçadas. O filme é muito exotérico. É muito fora da caixa no sentido em que o humor é estúpido e americano. Mas eles exploram conceitos que são mais do que piadas de cocó e filmes de Adam Sandler. Exploram conceitos realmente engraçados. Por exemplo. Há uma coisa que eu gosto muito. Que eu gostei muito. Que é uma cena onde elas vão as duas no avião. Para a vista del mar. E o que é bom é que também estas duas personagens principais têm uma boa dinâmica. E estão sempre dentro de personagem. E sempre que há uma coisa que acaba as filmagens. E elas continuam a fingir. Há mesmo uma dinâmica boa aí. Nesse aspecto. Há uma cena no avião. Onde elas imaginam uma mulher. Que eu agora não me lembro do nome. Caramba. O nome era importante. Mas já era um nome. Elas passam a viagem de todo o avião. A descrever uma possível amiga delas. Com uma série de eventos extremamente específicos. Que lhe aconteceriam. E depois no fim. Isso volta de uma maneira muito interessante. Pronto. Acabei por descrever de uma maneira muito desinteressante. Porque eu não me lembro. Coisas em particular. Mas pronto. Há uma dinâmica interessante entre as notícias principais. Nota-se que isto não é só um argumento. Se eu acredito assim. É uma coisa um bocado livre. E depois. Há lá. Jogavam com isso. O filme é divertido. Mas também. É um fundamento estímulo. E um bocado. Muito bem. E para acabar esta sequência. Temos. No Evo Order. New Order. Um filme sobre o qual eu não sei nada. E portanto. Gostava de fazer uma introdução um bocadinho maior. Mas deixo-te a ti para falar. Sei que é realizado por Miquel Franco. Porque diz aqui no IMDB. Nada mais. Pois. Este filme. Que é um filme chicano. Já me tinha intrigado. Porque ele foi ao Estevão Veneza. Penso que também. Não. Foi ao Veneza. Pronto. E teve algum buzz. Teve boa resposta da crítica. E depois eu fui ver as pontuações. Especialmente ao Letterboxd. Que convém dizer. É um site. Muito. De esquerda. E. Ou com pessoas do mundo. No meio mais artístico. Um bocado mais. Intelectuais. Vamos dizer assim. E portanto. Inerentemente de esquerda. Ele tinha uma pontuação bastante baixa. E eu fiquei um bocado intrigado. E depois. Quero dizer duas coisas. Que é mau. Ou apologista. De direita. Ou então. Não inclusivo. Ou. Pronto. Estás a perceber. Tem algum. Ator. Que não representa uma personagem. Que são iguais. Sim. Não. Não é bem. É um bocado mais. Eu não diria de todo. Que este filme tem uma ideologia de direita. Mas. Também não tem uma ideologia de esquerda. Definitivamente. Tem uma ideologia um bocado anárquica. E. E pronto. Mas. Já vou passar a explicar um bocado. Primeiro. Sobre o que é que é o filme. O filme passa-se. Inicialmente. Num casamento. Portanto. Temos duas pessoas principais. Elas. Principais não. Ela que é a mais principal. E eles vão-se casar. A primeira meia hora. É toda uma dinâmica de. Pronto. Tens os convidados a chegarem. E tens o pai da noiva. E o. Os pais do noivo. E os pais da noiva. Pronto. Isto para aqui. Para trás. Para frente. Aquelas cenas típicas. Filmadas em casamento. Estás a ver. A câmera está sempre de um lado para o outro. E vais. Personagens daqui. Personagens ali. Chega este. Dá-lhe a prenda. Pronto. Estás a entrar no filme. No fundo. É uma grande entrada. No fundo. Sim. Porque eu adoro filmes que tem. Que começam com cenas de casamentos. Sinto que estás a falar do. Todas o sabem. Não? Sim. Sim. E também da cena de casamento de Godfather. Bem. Mas isso. Portanto. Acabaste de referir dois exemplos. E tudo é possível. Então. E. E depois. Esta família. É uma família bastante rica. A casa é muito grande. E depois tem-se a. Também temos lá uma série de empregados. A trabalhar para eles. Até para o momento. Não é. Catering. Mas são mesmo os empregados. De lá. Pronto. E. Entretanto. Chega um ex-empregado. Que trabalhou na casa. Lá há tantos anos. A pedir. 200 mil pesos. Infelizmente. Eu não sabendo de conversões da moeda. As cenas do impacto. De quanto dinheiro era. Era. Que era relativamente importante. Para o argumento. Passaram-me lá. Mas pronto. Pede para uma operação da mulher dele. Que precisa de uma operação. A roda-coração. E o Marco vai ver a conversão. De 200 mil pesos. Acaba por ser importante. E. Revelamos. Que são. 8 mil. 289 euros. Ainda é um bocado. Ainda é um bocado. Pronto. Ele pede. Ele pede isso. Pede dinheiro para a operação. Lá. Aos senhores da casa. E. Vão-lhe dando dinheiro. Mas é pouco dinheiro. E. Pronto. Ele. Está lá. Não sabe se há de ir ou se há de ficar. Mas a noiva. Que é a que tem um coração maior. A tentar ajudá-lo. Pronto. Este filme. É relativamente normal. Tudo o que está a acontecer até aqui. Dava logo para ver. Da maneira como as personagens mais ricas. Tratavam as personagens mais pobres. E vice-versa. Este filme. Ia ter. Bastante comentário social. E eu pensei. Que ia seguir uma via. Um bocado Parasite. Estava a pensar na mesma coisa. Pois. E eu pensei. E na primeira meia hora. Parece-se muito. Pior. Não é? Porque vai muito mais direto ao assunto. Mas pronto. Mas parece-se que. Ideologicamente vai seguir um bocado. Isto tudo. Enquanto em Backdrop. Que é ligeiramente teased. Nunca é muito. Dada importância. Há uma revolução qualquer. Uma manifestação a acontecer. No México. Vê-se. Coisas cortadas por causa da polícia. Esta manifestação. É tipo. Inundada de uma cor verde. Água. É uma tinta que. Os manifestantes. Mandam para todo o lado. Até uma cena muito interessante. Onde a mãe. Onde a mãe da noiva. Abre. A mãe da noiva. Ou a mãe do noivo. Não. A mãe da noiva. Abre a torneira. E sai água daquela cor. Sai água verde. E ela. Fica muito assustada. E vai dizer ao marido. E o marido diz. Ah não é nada. E ela passa tipo. Os próximos cinco minutos. A abrir. Estás a ver. Várias cenas a acontecer. E de vez em quando. A mãe. Tipo. Novei que. Tua para ir a abrir uma torneira. E a ver acordar. É muito interessante. Pronto. E. Vou já revelar um bocado do filme. Não é. Mas ao fim. Desta meia hora. Inicial. Tens algum setup. O filme. Está bastante interessante. Estás a seguir. A revolução. Chega. Aquele casamento. E a próxima. A hora de filme. Que se segue. É. Anarquia total. E é. O que. Tu estás à espera. Estás à espera. De uma revolução. Extremamente. Violenta. É o que vês isso. Violência. Gratuita. Sem parar. Eu digo gratuita. Porque de facto. Acho que esse é. Para mim. O maior problema do filme. Eu gostei. Eu gostei bastante do filme. Mas. A violência. É bastante gratuita. E exagerada. E. E às vezes. As personagens. São um bocado. Pá. Eu percebo. É uma revolução. Eu percebo isso tudo. Mas. É um bocado. Exagerado. Pronto. Porquê que este filme tem uma resposta. Entre as pessoas. Há insights como o Letterboxd. E até. Presta atenção. Um bocado. No Mbv. Porque. É no fundo. Esta revolução. É uma revolução. Eat the rich. É das classes mais pobres. A mandarem abaixo. As classes mais ricas. E a. A raptarem. E a torturarem. E matarem. Mas sem qualquer tipo de compaixão. É tipo. Agressivíssimo. É o. É o mais agressivo. Que tu podes imaginar. Em termos de. Pronto. Ok. Não fazem propriamente. Tortura lenta. Porque é uma revolução. Eles querem matar. Mas eles matam tudo. O que lhes aparece à frente. Grávidas crianças. Não há. E mostra. Mostra isto tudo. Não é claro. E depois. Há morte. A morte das personagens. Principais. Entre aspas. Mortos de personagens. Que tinham tido algum desenvolvimento. É extremamente seca. E imediata. E o filme é muito chocante. Nesse aspecto. Pronto. E ele. O que é que faz? Acaba por vilanizar. As classes mais baixas. E é por isso. Que foi. Que foi. Extremamente mal recebido. Mas. Eu não acho que este filme. Tenha uma ideologia direita. De todo. Porque primeiro. A primeira maior. Do filme. É daquele género. Parasite. Ou seja. Mostrar as classes altas. Como snobs. E um bocado. Do Disregarding. Sim. E a última shot do filme. A última shot do filme. Também não vou dizer qual é. Acaba por. Gerar todo um novo comentário. Que é no fundo. O género. Tu vêes. Durante o filme todo. Estas classes mais baixas. As revolucionárias. A serem completamente desumanos. Mas depois vês. Que no fim. Quer dizer. O que depende. Na verdade. É quem tem o poder. Que é desumano. Porque no filme. Tu vêes. As pessoas ricas. As classes mais altas. A perderem esse poder. Essa vantagem. Porque são completamente inundados. Por gás. Como trilhadoras. E revolucionários. E atirar-nos coisas. E matarem-nos. Mas depois. No fim. Tu vês. Que na verdade. Quando uma pessoa. Tem a oportunidade. De ter o poder. Independentemente da classe social. É. É má. É. O humano. É inerentemente mau. A mensagem. Está sempre na posição do professor. Sim. A mensagem inerente desse filme. É que a humanidade é podre. Independentemente da tua classe. A humanidade é podre. Basta simplesmente. Quem tem mais poder. O filme. Simplesmente. Retrata uma posição diferente. Que é o facto das classes mais pobres. Terem mais poder. Porque fazem uma espécie de golpe de estado. Não acho que. Sim. Vilaniza as classes pobres. Sem dúvida. Mas também vilaniza as outras. Mas quer dizer. Isso é porque. Todos os filmes. Tentam vilanizar as classes ricas. Isso já é tão visto. E se faz isso na mesma. Como é óbvio. Também não vilanizar só um lado. Seria. Eu acho que é um filme. Com uma ideologia. Um bocado mais anárquica. Propriamente. Vilanizar os próprios. Mas tudo. Há uma cena em particular. Mais para o fim do filme. Mais uma vez. Tem mortes. Personagens principais. Chocantes. Secas abruptas. Que eu. Honestamente. Não compreendi. Ou seja. Havia pessoas que eram supostas de um lado. Que afinal. Fizeram uma ação. Que era. Associada ao outro lado. E depois. Isso nunca é explicado. E. Sei lá. Fica um bocado aberto. A interpretação. No fim. Mas. Mas. Eu não compreendi. Juminamente. O que é que essa cena quer dizer. E caiu-me um bocado de mal. Porque. Eu não compreendendo. A significância. Em termos de história. Ou em termos de mensagem. Dessa cena. Apareceu-me simplesmente. Violência gratuita. E matar uma das pessoas. Só porque sim. Portanto. Pronto. Esse filme é um bocado exagerado. Nesse sentido. Podia ser. É tudo menos subtil. É extremamente on your face. E tenta ser chocante. E é. E é chocante. Há cenas junionamente chocantes. Há outras onde eu achei que estava a ir longe demais. Porque não era necessário. E eu gosto. Eu sou apologista. 100%. Cinema extremista. Mas se assim. Tem que parecer mais ou menos adequado. Eu já vi cenas extremas. Onde eu fiquei tipo. Isso está adequado ao filme. Mas há cenas tipo. A Serbian filme. Só porque sim. E este filme. Anda numa linha. Numa corda bamba entre os dois. Às vezes é adequado. Outras vezes senti que era um bocado fora. E como tal. Eu gostei do filme. Recomendo o filme. É uma visualização muito difícil. Mas é interessante. Sem dúvida. Para ver. É um filme que passou debaixo do radar também. Olha. Diria que este filme é tão interessante quanto os teus comentários. No entanto. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Estamos mesmo sem mais tempo. E portanto resta nos despedirmos de vocês. E de ti em particular. Caro ouvinte. Até uma próxima semana. Pronto. Acho que não tenho mais nada a dizer. Não falei muito neste programa. Infelizmente o tempo não me permitiu ver nenhum filme. Mas. Assim que possa. Voltaremos com mais filmes. Para falar. E. Não sei. Queres dizer mais alguma coisa? Não, não. Por mim. É tudo por agora. Como diz uma conhecida voz. Despedimos-nos com. Como sempre. Com o habitual. Podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Despedimos-nos com 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 os vossos telemóveis. Legenda por Sônia Ruberti